Minhas lembranças mais antigas? Eu me lembro de hospitais, médicos, exames. Eu era... defeituosa. Os médicos estavam tentando me consertar. Meus pais tentaram me explicar o que havia de errado comigo. Tentaram me explicar o que me fazia ser diferente das outras pessoas. Na época eu não entendi. Eu ouvi os médicos admitirem que eles não podiam me consertar. Eles disseram que eu jamais poderia ser uma pessoa normal. Ou ter uma vida normal. Conforme fui crescendo, eu comecei a entender o que havia de errado comigo. Eu via as outras crianças ficarem felizes, tristes, bravas. Mas eu nunca sentia essas coisas. Eu só me sentia vazia. Oca. Incompleta. O meu pai desesperadamente queria me ajudar. Mas a minha mãe... Com ela, a história era outra. Ela não parecia preocupada comigo. Ela disse que... Quando ela tinha a minha idade... Ela era igualzinha a mim. Ela me disse que... Um dia... Eu encontraria alguém especial. Ela disse que eu conheceria alguém que faria com que eu me sentisse... Completa. Meu pai não queria dar ouvidos à minha mãe. Mais do que tudo no mundo, ele queria uma filha normal. Ele tentou de tudo pra me deixar feliz. Mas... Nada adiantava. Eu nunca me sentia feliz. Mas eu senti... Pena. Eu senti pena... Daquele homem tão triste. Eu não queria mais que meu pai se preocupasse. Então... Eu comecei a imitar as outras crianças. Eu fingi que era normal. O meu pai ficou contente. Nós finalmente éramos uma família normal. Mas... Eu acho que ele sabia... Bem lá no fundo... Que eu tava só fingindo. Na escola, as outras crianças me maltratavam. Zombavam de mim porque me achavam esquisita. Era... Um tanto inconveniente. Eu me dei conta de que se eu quisesse ser tratada de maneira adequada... Eu teria que agir como as outras crianças. Eu comecei a fingir que era normal. E o bullying parou. Eu logo aprendi que tudo era mais fácil quando eu me forçava a agir como uma pessoa normal. Em pouco tempo... Eu estava fingindo ser normal quase 24 horas por dia. Eu fingia que era amiga das pessoas. Eu fingia que tinha robins. Fingia me importar quando algo ruim acontecia. Mas era tudo uma farsa. Eu não sentia nada. A única coisa que eu sentia... Era um vazio. O tempo foi passando e eu comecei a ficar ressentida com a minha condição. Eu queria ter uma vida como a das outras pessoas. Eu queria sentir alegria. Eu queria sentir tristeza. Eu tentei fazer qualquer coisa que pudesse me causar alguma reação. Culpa. Vergonha. Arrependimento. Eu queria sentir alguma coisa. Qualquer coisa. Não importa o que eu fizesse ou o quão extremo fosse. Eu não sentia nada. O conselho da minha mãe era sempre o mesmo. Um dia você vai encontrar alguém especial. Um dia alguém vai fazer você se sentir completa. Eu pensava nessas palavras o tempo todo. Elas eram a única coisa que me fazia seguir em frente. A minha única razão para viver. Encontrar a pessoa que iria me salvar. Me consertar. Me completar. Então, um dia... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto